Diversas pessoas querem começar a trabalhar com o estilo frame e botam o bendito do problema no preço. Helena, não para de perder cliente por causa de preço. Fica com a sua. Quantas vezes eu já falei que existem maneiras e maneiras de se orçar uma obra, existem maneiras e maneiras de se quantificar, de se planejar, de apresentar pra um cliente. E tem tudo aqui no YouTube. Tem tudo aqui no YouTube pra você ver. Se você não sabe o que eu tô falando, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Cara, já fiz orçamento pra dar com pau. Tu não tem noção da quantidade de orçamento que eu já fiz. E fechei muita obra também. Não foi só orçamento que eu fiz, não. Foi muita coisa. E o que eu posso te falar que eu já aprendi nesse tempo e você vai pegar esse pulo que eu vou te mostrar agora. Tá certo? O que que acontece? Você precisa entender que, primeiro ponto, levantamento do material é sua responsabilidade. É sua responsabilidade e você tem como levantar isso. Aqui no YouTube tem diversos vídeos que eu falo sobre quantificação de aço, que eu falo sobre quantificação dos outros materiais. Mas o mais importante, como é que você consegue levantar dos materiais corretamente? Lendo o manual dos fabricantes, dos fornecedores. Todos eles dão consumo, rendimento do material dele. É obrigatório eles darem, falarem quanto que o material deles rende. Então, primeiro ponto, você tem que começar e se responsabilizar. Porque eu vejo pessoas, Ai, mas eu cotei o material na loja X e ficou tanto. Aí eu pergunto, Ah, bacana, mas... Você mandou a lista? Como é que você chegou nisso? Não. Mandei pra eles e eles falaram que custava X. Cara, tu tá pegando o seu cliente e jogando no colo de outra pessoa e deixando pra ele a responsabilidade de fechar a obra ou não. Você sabe quando eu joguei meu cliente no colo de alguém? Nunca, amigo. Nunca eu joguei meu cliente no colo de alguém. Se você trabalha com outro tipo de obra, de construção, me conta. Você também pede pros outros levantarem materiais assim pra você. Não tem cabimento. As pessoas têm que começar a parar e se responsabilizar. Eu vejo diversas pessoas perdendo orçamento, porque elas pegam um projeto, às vezes pega um projeto de bunda, e dá pra um vendedor que não tem experiência. Muitos vendedores são muito bons. Na rede da JITO Center, eles têm mais de 80 vendedores, e, cara, tem uns vendedores feras, que entendem mesmo. Mas nem todo vendedor é fera e entende do mesmo. A grande maioria faz o que você não fez. Foi parar, entender do fabricante, entender do rendimento do produto, e te passou uma estimativa. Mas, ei, você vive em obra, você entende de obra, você entende de construção. Quem deveria saber mais? Você ou o vendedor? Primeiro ponto, comece a levantar seu material. Você tem que levantar material, você tem que ser responsável pela sua quantificação, ou pela sua precificação. A única coisa que você tem que passar pro vendedor é uma lista com quantidades e especificações corretas. Até por sinal, né? Que tem uma galera que bota umas especificações loucas, que nem Jesus Cristo salva. É o inferno. Então, primeiro ponto, vá passar uma lista correta, com especificações e quantitativos. Aí o vendedor vai te passar os preços dos materiais. Isso que deve funcionar. É assim que deve ser. E não ao contrário. Tu passa um projeto, o cara levanta, o cara te estima da cabeça dele, e aí, porra, depois você reclama do cara? Pelo amor de Deus, ele fez muito até por você, viu? O papel dele não era fazer tudo isso, não. Depois, o que você vai fazer em seguida? Quantificar sua mão de obra. Quantificar sua mão de obra, como é que você faz? Em cima de produtividade. Produtividade. Você tem que pensar. Cara, eu tenho X metros quadrados de parede. Quanto tempo demora pra eu fazer essa quantidade de parede? Isso é fundamental. Eu não vejo as pessoas fazendo. Como é que você determina quanto é que custa o seu preço do metro quadrado? Ah, o preço do meu metro quadrado, eu não sei. Eu não sei quanto é que eu cobro o metro quadrado. Ah, não sei. Vou te dar uma dica. E anota. Anota, anota. Gente, esse vídeo tá foda. E anota. O que você vai fazer? Não sei quanto cobrar o metro quadrado. Você vai pegar o preço do metro quadrado do coleguinha? Não. Você vai pensar na sua cabeça. Quanto tempo eu demoro mais ou menos pra fazer isso? Ah, eu demoro três dias, quatro dias. Bacana. Aí, o que você vai pensar depois? E quanto é que custa o meu dia? Custa com tudo. Custa a minha sua diária, a diária do ajudante, o transporte, a alimentação, a ferramenta... Quanto é que custa? Ah, Helena, não trabalhe menos que por 150, ou por menos de 200, ou por menos de 300 reais a diária que seja. Então, o que você tem? Quantidade de dias versus o seu valor por dia. Isso vai dar um montante global. Você vai pegar esse montante de global e dividir pelo metro quadrado. Pare e pensa. Ah, Helena, não tem parâmetro nenhum de quanto tempo eu vou pensar. Cara, então pensa nas etapas. Toda construção que a gente tem de construção, assim, é qual é? Estruturação, chapeamento e acabamento. Pelo menos três dias. E aí você bota. Eu acho que é isso importante. Você tem que começar a mensurar e começar a se responsabilizar. Para de pegar preço dos outros. Para de pegar o preço do coleguinha. Se o coleguinha estiver fazendo merda, o que vai acontecer? Vai fumar junto. E eu vejo muito isso acontecer. Muito. Eu não vejo pouco. Para de pegar e jogar o projeto pra um vendedor, que não vai na obra todo dia, igual você vai, e botar a culpa nele, que o orçamento ficou caro. Meu amigo, você tem que levantar o seu preço. Você tem que levantar o seu material. Você tem que negociar com ele em condição de pagamento, frete. Se aquela marca dali é a melhor marca mesmo, porque você pode trocar marca. Existem diversas marcas. Pode jogar uma barata, uma mais cara. É isso que você tem que sentar e negociar com ele. E é isso que eu vejo diversas pessoas não fazendo. E a grande maioria que perde obras por causa de orçamento, são exatamente por esses pontos. Agora uma coisa. Se você não quiser mais perder orçamento por esses motivos, se você quiser efetivamente começar a entender como é que funciona o sistema, você vai fazer uma coisa. Você vai clicar no link aqui de baixo agora. Tá certo? Que vai lá pro WhatsApp da Joana e você vai mandar uma mensagem. Eu não quero mais errar. Eu não quero perder por preço. Eu quero fazer certo. E aí, você vai participar ou da minha imersão de chufre aí, ou de um dos meus treinamentos online. É isso que você vai fazer agora, porque eu não quero mais ver você errando. Eu não quero ver mais você passando por isso errado. Eu quero ver você fechando todas as obras. E para com essa desculpa de que, pô, o preço tá impossibilitando tudo e eu não faço nada por causa disso. Chegou o momento disso acabar. Tamo combinado? Beijos. Espero até a próxima. Tchau.